Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E sim, meus amigos, vamos falar a respeito de coisa boa. A Playstation está dando presentes muito, mas muito bons para donos de PS4 e PS5. É claro, o dono de PS5 se sai melhor, acaba ganhando mais. Mas o dono de PS4 também vai ganhar presentinho, também não vai sair de mãos vazias. Vamos trazer aqui todos os detalhes. Uma nova, um novo presente e o outro que continua sendo disponibilizado aí para vocês nesse exato momento. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, do que se trata e o que você pode pegar aí de graça na fachola, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, põe no link e se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido para vocês. Está rolando aqui no canal um mega sorteio que você pode participar gastando apenas 70 centavos. Clica aí no primeiro comentário fixado que é a sua chance de entrar para a nova geração gastando menos de um real. Exatamente, meus manos. Ó, são dois PS5 Slim que vão ser sorteados agora no final de novembro e ainda dois mil reais no Pix. Se você ganhar o PS5 Slim, pode escolher o PS5 Slim, 4.300 reais no Pix, ou então, é claro, um PS5 Fat mais um DualSense. Também tem dois mil reais no Pix que cai direitinho na sua conta. É muito fácil. Sorteio vai ser realizado pela Loteria Federal, né, como eu disse, no final de novembro. Então, todo mundo tem oportunidade e tu vai gastar menos de um real. Clica aí no primeiro comentário fixado e vem ser feliz na novíssima geração. Então, meus amigos, conforme vocês podem ver, né, a Apple e a Playstation continuam com a parceria maravilhosa que vocês podem usufruir de vários e vários serviços aí, gratuitos, no Playstation 4 e no Playstation 5. No PS4 e no PS5 que está disponível ainda é, claro, a Apple TV, sim, que é o Netflix da Apple, cheio de séries, cheio de filmes. Inclusive, vi que tem novidade aqui, olha pra tu ver, uma série do Monarch, que pra quem não sabe, faz parte, né, daquele universo do Godzilla, faz parte do King Kong. Tem aqui outras séries novas, tem The Morning Show, que é muito conhecido nos Estados Unidos. Tem bastante coisa, Napoleão, que vai ser feito pelo Joaquim Phoenix, né, no caso. O mesmo cara que fez o Coringa, o Joker, né, que ficou muito famoso, concorreu ao Oscar e tudo mais. Tem vários e vários novos serviços, quer dizer, novos filmes e séries chegando. Aqui vocês podem ver mais coisas, tem um catálogo completo. E pra quem não sabe, se você tiver um PS5 ou um PS4, você consegue ganhar Apple TV de graça, exatamente. Olha aqui, ó. Se você tiver Apple TV, você vai receber seis meses de graça de Apple TV no PS5. E se você tiver o PS4, você vai receber aí três meses de Apple TV de graça, tá ok? É muito legal, vale a pena, porque eu acho que, querendo ou não, é um sistema de streaming que vocês vão poder aproveitar em suas casas. Tem muito filme bom, tem muita série boa. E vale lembrar também que vocês podem fazer isso aí na sua conta que tem PS Plus, tá bom? Como eu disse, como que funciona pra vocês pegarem? Basicamente, vocês têm que logar aí no seu PS5 ou no seu PS4, procurar pelo aplicativo da Apple TV. Aí vocês pegam o aplicativo da Apple TV, abrem, e aí, se vocês tiverem conta, loguem com sua conta. Se vocês não tiverem conta, praticamente mais fácil ainda. Vocês vão simplesmente pegar e criar uma conta, tá ok? E aí, vocês podem aproveitar em todos os dispositivos. Tu não vai conseguir assistir somente na sua TV, viu? Pode assistir aqui, ó, no Apple TV, no iPhone, no iPad, no Mac, no AirPlay. E nas televisões que eu estou citando aqui, ó. Smart, Samsung, LG, Vizio, Sony, Roku, Fire TV, Playstation, Xbox. Se tu tiver Xbox, tu pode resgatar os seis meses pelo PS5 e assistir no Xbox, viu? Então isso aí é bem legal. Só que isso daqui tá disponível para PS5 seis meses e três meses para PS4, tá ok? Agora, a Sony veio com um novo presente aí pra vocês, olha aí. Seis meses de Apple Music, que eu ainda prefiro do que o Apple TV, viu? Apple, eu uso iPhone, né, uso iPad e tudo mais, então pra mim é uma mão na roda. Ela liberou aí oferta para os donos de console aproveitarem músicas sem custo adicional. Reparem aí, ó, a Sony liberou oferta onde você, até o dia 15 de novembro de 2024, então tu tem um ano, pode resgatar aí Apple TV durante seis meses, perdão, Apple Music durante seis meses de graça. Tu também vai ter que fazer o mesmo processo. Procure o aplicativo do Apple Music na barra de pesquisa do seu console, sobre todos os aplicativos no início da mídia. Baixe e abra o aplicativo, passa login com o Apple ID ou então crie um Apple ID e curta até seis meses de Apple TV sem custo adicional. Infelizmente, meus amigos, nossos parceiros aqui do canal meu PlayStation, quer dizer, do site também, canal PlayStation, meu PlayStation, informaram que a oferta é válida apenas para novos assinantes ou qualificados que estejam retornando para o Apple TV. Se tu tiver agora, não vai receber. E aí, seis meses sem custo extra nas estaturas, cinco meses sem custo extra para renovações qualificadas, beleza? O interessante é que não foi disponibilizado para o PS4, meus amigos, é somente para o PS5. Então, essa daí é uma notícia meio ruim, né? Onde a galera que tem só PS4 não vai poder resgatar o Apple TV, infelizmente. Somente PS5, então, Apple TV, mas eu acho que até mesmo aqueles que só tem PS5 vão conseguir resgatar. E vale a pena demais, cara, porque é um Spotify gratuito, que tu não vai ter que escutar música com comercial, não vai ter que escutar música com... Vai poder criar suas playlists, vai poder pegar e assistir todas as músicas, escutar todas as músicas do artista. É bem legal, cara. Eu, inclusive, vou resgatar, eu acho que eu estou sem Apple Music agora, né? Estou sem Apple Music agora. Se eu tiver, eu vou colocar no celular da minha esposa. Se eu tiver com Apple Music, eu vou colocar no celular da minha esposa. Vai valer a pena demais. Eu, talvez, ter ficado sem Apple Music, eu uso mais o YouTube Music, que eu já pago o Premiere, eu também tenho direito a ele, né? Mas eu acho que vai valer muito a pena. Recomendo que vocês peguem aí. São dois presentes gratuitos para vocês. Guys, última notícia do dia de hoje. Se você quer comprar um PS5 barato, um PS4 barato, um controle barato, jogos baratos, SSD barato, quer comprar aí um fone de ouvido pro seu PS5, pro seu PS4 barato, televisão barata, ó, hoje, às 23 horas, 23 e 30, mais ou menos, vamos estar ao vivo durante o Black Friday. Vamos fazer uma live aqui, onde a gente vai mandar ao vivo pra vocês as melhores ofertas do dia. Então, corre pra vocês assistirem essa live com a gente. Quando o Black Friday liberar, a gente vai mandar tudo pra vocês, tá beleza? Então, vem ser feliz aí no Black Friday com o canal Budó Games. Não perde essa oportunidade, vocês podem sair cheio de cocitas buenas e pagando baratinho. Tá beleza? Bem, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito dos presentes grátis da Playstation. Muita coisa boa, muita coisa delícia, muita coisa maravilhosa. E também, é claro, prepare-se para o Black Friday, porque o negócio tá vindo quente. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link e se inscreve, não esquece de ligar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou pra alguém, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho